Idilha Santo Sem nenhuma observância Eu te aceito como és Tua pele negra ou branca Não importa de onde vens Teu sorriso tem verdade Dona da minha realidade Mãe da minha sonhada E tu és vida E esse mundo inteiro Não saber quem é você Eu estarei pra sempre Nas purezas dos teus sonhos Vem ficar comigo Seja um homem retolinear Pra toda vida Pra toda vida My love Baby you are my love My love Baby you are My love Baby you are my love My love Baby, you are Oh, baby, I love for you Oh, baby, I dance for you Oh, baby, I kill for you You are my baby Oh, baby, I love for you Oh, baby, I dance for you Oh, baby, I kill for you My love, baby, you are my love My love, baby, you are My love, baby, you are my love My love, baby, you are my love My love, baby, you are my love My love, baby, I do you Transcrição e Legendas Pedro Negri